Música 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 Vem me fudendo gostosinho Dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra você Música Música Esse é o DJ Alexandre Borges Chega a concorrência E mete em sacote Esse é o DJ Alexandre Borges Te bater de frente Vai tomar sacote Vai me machuca Vai me machuca Só que essa piroca Compostada Eu só preciso de você Em cima de mim Eu só preciso de você Dar por essa cima de mim Socando na minha jota Bem devagarinho Socando na minha jota Bem devagarinho Ela gosta assim Música E eu não filmo a dama da noite E tome a sustentação Filma a dama da noite E tome a sustentação Descarte pega piranha Só anota de 100 na mão Gostei lá de salto alto Se impire e tira foto Mexendo com a minha mente Essa mina tá meu foco Eu faço conta com a sorte Essa é festa no fila Flamzeira no cerrão Sempre vão contra a barriga Banqueiro nem sabe Coração de vagabundo Batman Ela gosta assim Eu vou dar um pra você E pra favela toda A tropa da igrejinha Fode a noite toda Te avisei antes Que minha xereca adora Um pau de trapissante Pior que o W..S Aqui fode bem Mas eu não vou mentir, eu quero mais a quem Te avisei antes Que minha xereca adora um pau de chão Ela gosta assim AJ, Alexandre, bote Vem roçando na cor, vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, cantando pra não disparar Vem roçando na cor, vai esfregando na meiota Devagarinho, piranha, cantando pra não disparar Passa mais especialmente para todas as meninas Passa mais especialmente para todas as meninas Passa mais especialmente para todas as meninas